A convite do Patrick Monerat, estamos em Tres Sios, no interior do Rio de Janeiro, acompanhando o Festival Nacional da Juventude, o FENAG, evento que reúne as categorias sub-18 e sub-16, absoluto e feminino, para classificar jogadores para o sul-americano, para o americano e campeonato mundial. Nesse momento falamos com o técnico de Sara de Santa Catarina, Claudio Honor Pirola, que já tem grandes destaques em sua equipe. Bom, fala para a gente em termos de equipe, quem é que você trouxe, as categorias, quantos jogadores? Então, a gente veio com uma denoração de seis atletas, dois atletas na categoria sub-16 no sul-americano, dois na categoria sub-18 e duas atletas na categoria sub-16. A gente destacando que uma das nossas atletas é a atual categoria sub-16. A gente também representa esse título aqui no brasileiro. Esse pessoal que você traz faz parte de uma equipe de alto rendimento que você forma em sua cidade. Explica para nós como é feito esse trabalho de selecionar o pessoal e o treinamento em si. Então, a gente tem um projeto em Sara, que é chamado Projeto de Xadrez, que é o que é envolvido pela Associação de Escolas de Esporte em Sara. A gente tem, eu trabalho em duas escolas públicas, e as oficinas se sentem contra a turma escolar. E a gente tem dois objetivos, tanto o grupo que tem curiosidade de formar o xadrez, do lado mais lúdico e quem tem interesse de se aperfeiçoar o xadrez. Bom, você vem de uma outra área, que é a área de História, e está fazendo mestrado em Educação e Educação. Tá, mas na área de xadrez você já foi atleta. Em termos de torneios, o que você disputou, o que você ganhou? Então, eu sou atleta, eu acho que desde os meus 12 anos de idade, joguei o Resc, joguinho de Jasco, mesmo que os meus principais títulos foram o xadrez universitário, né? Fui campeão de casamento universitário em 2010, e no mesmo ano campeão brasileiro universitário por equipe, representando a UFSC. Tive o prazer de representar a UFSC no Memorial Capão, em 2011. Então, foram torneios importantes, e essa experiência me ajudava a tratar. E hoje você não disputa mais torneios, hoje você é só treinador, ou joga também? Continuo jogando, mas dando maior atenção à parte técnica. É um professor jogador, quando dá tempo, joga. Eu vivi mais de 20 anos isso também, ia levar os alunos, jogava, a experiência foi muito interessante. Bom, falamos então com o técnico de ISARA, que está aqui acompanhando os alunos em três filhos. Gerson Pérez Batista, para o Curso Xadrez Online.